Experimente as salsichas Copacol, para quem é apaixonado por sabor. Nós estamos aqui em Formosa do Oeste acompanhando o lançamento da campanha do Coquinho com o Nilton Pique de Vice. Ele vai falar para a gente como é que está aí a expectativa. Coquinho agora chegou a hora da verdade, já foi as convenções, como é que está o coração, como é que está a expectativa aí? Olha, Ademir, estamos muito firmes. Eu já tenho uma certa prática em disputar a eleição, estou disputando a oitava eleição. Já tivemos algumas vitórias, tivemos derrota. Sabemos que a eleição é uma coisa que é muito difícil da gente ter uma posição. Mas nós estamos muito firmes. Formosa do Oeste precisa nesse momento ter uma decisão ímpar, porque nós temos que continuar administrando essa cidade. Eu tenho convicção de que esse grupo que está nos apoiando, esse grupo que sempre nos apoiou, que é praticamente a metade da população da cidade e que a eleição aqui é decidida por poucos votos. E eu tenho certeza que nós vamos sair dessa eleição vitoriosa, porque a comunidade formosense aprendeu que nós temos que ter alguém ali com um pulso muito firme para administrar, para que a gente possa fazer dessa cidade a cidade maravilhosa que todos nós formosenses merecemos. Coquinho, pelo que você fez, tanto no primeiro mandato como no segundo, você está confiante de que você merece mais uma vez a confiança de Formosa? Ademir, eu tenho a sensação de missão cumprida. Apesar de eu ter pegado duas situações muito difíceis no município, com a casa arrebentada, tenho tentado colocar em ordem, na primeira foi mais fácil, agora estou enfrentando mais dificuldade, mas com certeza a população de Formosa sabe que nós temos mais quatro anos administrando essa prefeitura, eu e o Newton Pickler, junto com a maioria dos vereadores na Câmara, para que a gente possa fazer um trabalho e dar mais dignidade a esse povo que já sofreu muito com administrações públicas e eles sabem que eu cuido do dinheiro público com muito amor, com muito pulso firme e a população de Formosa vai escolher o melhor que a gente continuar administrando Formosa por mais quatro anos, eu e o Newton Pickler. Por falar no Newton, você escolheu um vice com bastante experiência, foi vereador, faz parte da administração, é um vice que você pode viajar tranquilo, que você tiver que assumir, beleza, né? Com certeza o Newton é uma pessoa muito técnica e na administração pública hoje não admite mais amadorismo, nós temos que estar preparado para administrar o município com muita firmeza, com muita técnica, a uma prefeitura hoje ela é como uma empresa, é óbvio que tem um lado social, mas tem que ser administrada como uma empresa, com seriedade, com respeito ao dinheiro público e a gente, eu e o Newton, com certeza vamos fazer isso nessa gestão que vai iniciar de 2017 a 2020. Qualquer mudança de partido agora com o número 12, como é que o pessoal está recebendo? É, de repente é um pouco estranho hoje ouvir a música, né, que agora é 12, é 12, é 12, mas com certeza nesses 45 dias o pessoal vai se adaptar, então já admitiram a minha mudança de partido, sabem que eu tomei uma decisão pelo município, não foi uma decisão pessoal minha, mas com certeza a população vai votar no 12 aí e nós vamos sair vitoriosos dessa eleição. Bom, nós juntamos uma equipe de muita qualidade, iniciando já pela qualidade do nosso candidato a prefeito, que tem recolocado esse município nos trilhos aí já pela segunda vez, eu sempre nessa eleição eu costumo fazer uma comparação, você imaginar o que teria sido, né, já essa administração do Coquinho, caso ele tivesse tido a oportunidade de investir esses 2 milhões e meio que ele pagou de dívida da gestão anterior, seria um dos melhores mandatos da história de Formosa. E eu tenho certeza que o próximo mandato, se a gente conseguir essa reeleição do Coquinho, vai ser o melhor mandato da história de Formosa, porque vai ser a primeira vez que ele vai pegar o município realmente em condições de fazer um mandato bom. Neutro, pela sua experiência como vereador, presidente do PDT, engenheiro civil, participando de várias administrações, se você precisar assumir a prefeitura em algum momento, na qualidade de vista, tudo bem, né? Eu acho que 32 anos de funcionário, funcionalismo público na função minha de engenheiro, eu já exerci todas as funções da... eu praticamente só não fui secretário de educação, mas tive sempre participação na educação também, eu acho que hoje eu me sinto totalmente preparado para exercer essa função de vice e se for necessário, é lógico, eu espero que não, mesmo porque o Coquinho tem uma profunda amizade por ele, entendeu? Eu tenho certeza que a gente vai levar um mandato numa parceria excelente, né? E mais nenhuma eventualidade necessitar, é claro que a gente vai estar preparado para isso.